Muito boa tarde, eu sou o Robinson Gamboa, estamos aqui com o Tudo Sobre Floripa Esporte. Hoje, daqui a pouco, vamos transmitir a partida final desta terceira etapa do campeonato catarinense de futsal sub-9. Entre as equipes da Elásia, aqui de Florianópolis, e o Colégio Marista, de Chapecó. Ambas equipes estão invictas, venceram ontem, venceram hoje pela manhã e duelam agora pelo título da etapa. É daqui a pouco, Tudo Sobre Floripa Esportes. Agora sim, falamos em definitiva aqui do Ginásio de Esportes. Engenheiro Telmo Thompson Flores, na sede da Elásia, em Florianópolis, para mais este espetáculo de futsal. Categoria sub-9, eles ainda são meninos, são muito jovens. Eles dão ainda os primeiros passos no esporte, mas já conseguem, com muita categoria, dar show. Duas equipes invictas nessa terceira etapa do campeonato catarinense de futsal sub-9. Do lado, a equipe da Elásia, o time da casa, do Florianópolis. Do outro, a equipe do Colégio Marista, de Chapecó. As duas equipes venceram seus jogos ontem à noite, venceram também hoje pela manhã e duelam agora, ambas invictas, pelo título dessa etapa. Próxima etapa já será a semifinal do estadual. Portanto, o que quer de melhor no estado, em termos de sub-9, está aqui hoje conosco, no Ginásio da Elásia, em Florianópolis. E daqui a pouco, a bola rolando, portanto, para esse jogo decisivo, que decide aí essa terceira etapa do campeonato catarinense de futsal sub-9. O time da casa já escalado, o time visitante também, a Elásia. A Elásia vem aí com camisa número 3, é o Gabriel Pérez. Camisa 2, é o Nicolas Borba. Camisa 4, é o Vinícius. A 5, para Arthur Coelho. A 7, para Matheus Gomes. Camisa 8, o Felipe Hoffman. Camisa 9, é o Arthur Daniel. O 10, é o Pedro Melo. O 11, é o Bernardo. Camisa 13, Davi Reis. O 15, Davi Gonçalves. O 18, é o Fernando. O 20, Felipe da Luz. E o camisa 6, Lucas Moraes. O técnico é o Diogo Vieira. E o auxiliar técnico, Samuel Martins. O desfalque importante, o desfalque da Elásia para hoje, é o capitão, Nicolas Porto. Camisa número 12, considerado aí o principal jogador da equipe. Está suspenso aí com o segundo cartão amarelo que levou hoje pela manhã. Portanto, fora desta final. De outro lado, a sua esquerda, amiga internauta, a equipe do Colégio Marista de Chapecó. Que vem aí com o goleiro Zé Eduardo. Camisa 1. O número 7, é Gabriel do Carmo. O número 8, é Vinícius. O número 9, é o Arthur. O número 10, João Victor. O 11, é o Pablo. Camisa 12, Gabriel. Camisa 15, Gabriel Oliveira. O 16, é o Guilherme. O 22, é o goleiro reserva, Gustavo. E o 88, Pedro Simão. A técnica, Nívia Maria. Daqui a pouco, durante as transmissões, daremos aí mais informações sobre os personagens. Os principais personagens aí deste espetáculo. Técnica, Nívia Maria, que comanda aí a equipe sub-9 do Colégio Marista, por exemplo. Já foi atleta profissional de futsal. Campeã mundial interclubes pelo Chapecó. Jogou também no Londrina. E conquistou três vezes a Liga Nacional. Ela é campeã mundial de futsal. Hoje aí, já pendurou as chuteiras e comanda a comissão técnica da equipe do Colégio Marista de Chapecó. O Colégio Marista que tem também lá em Chapecó, parceria com a Chapecoense. É o time profissional da Chapecoense. Vários meninos que começaram no futsal do Marista, hoje são profissionais ali, criados na base da Chapecoense, dada essa parceria. Portanto, uma das equipes mais fortes aí do estado nas categorias de base do futsal. A Elasi aqui e o Marista se enfrentaram na semana passada na etapa que foi lá em Chapecó. O resultado foi 2x1 para o Marista. Claro, o Marista jogando em casa, um placar bastante apertado, um jogo equilibrado, 2x1 para o Marista. Hoje aqui, a vantagem de jogar em casa é da Elasi. As equipes também já estão classificadas aí para a próxima etapa do estadual, que é a semifinal. O jogo de hoje apenas define quem é o campeão desta etapa. A rodada de ontem, à noite, a Elasi venceu a equipe de São Miguel do Oeste por 7x2. E o Colégio Marista venceu São Francisco do Sul por 6x4. O jogo estava 4x4, foi definido no final em favor do Marista. E hoje pela manhã, a Elasi voltou à quadra, dessa vez para enfrentar São Francisco do Sul. Venceu por 6x5. Mais uma vez o placar apertado. Enquanto que o Marista aplicou 6x1 em São Miguel. Portanto, duas vitórias para cada lado nesta etapa. E a definição daqui a pouco, com bola rolando. A gente lembra que esse é um projeto do Tudo Sobre Floripa Esportes. Meu nome é Robinson Gamboa. E estamos aqui nesse projeto piloto. Para tentar, quem sabe, a partir de agora, fazer também transmissões ao vivo. E para você, internauta, de atividades esportivas aqui em Florianópolis. Principalmente aqui na Elasi. Um clube bastante tradicional. Que investe muito na chamada pedagogia infantil. Utilizando o esporte como uma ferramenta pedagógica. Aqui na Elasi, além do futsal, que a gente está percebendo aí também. Há escolinhas, outros esportes como vôlei. Também natação, badminton e judô. Eu conversava ontem com o diretor de esportes aqui da Elasi. O Arilson Ferreira. E ele me dizia dos projetos de ampliação disso. Tem um outro ginásio aqui próximo, dentro das dependências da Elasi, sendo concluído. E a intenção é abrir também escolinhas em outras modalidades, como handebol e basquete. Aí, a informação em primeira mão sobre ampliação aí. Nas católicas de base, no trabalho feito com crianças aqui em Florianópolis pela Elasi. Lá no Marista de Chapecó também não é diferente. Além dessa parceria aí com a Chapecoense. Também a gente sabe de outras modalidades esportivas que são desenvolvidas lá nas dependências do Marista. A rede Marista de escolas aí possui unidades aqui perto em São João. A Elasi retoma. Cobrança de lateral. É o camisa 10 do Pedro Melo. Tentou jogar lá em cima. Corta a defesa de qualquer jeito. O jogo continua. 1x0 para a Elasi, hein? 1x0 para o time da casa. Gol marcado pelo camisa 7. Matheus Gomes. Ele que continua em campo. Aliás, nenhuma substituição até agora, hein? Lateral cobrado aí pelo Pedro Melo. Chutou direto. Sobrou para ele. Pedro Melo de novo. Devolveu para o Nicolas Borba. Por sobre a barra o capitão. Sem perigo lá para o goleiro Zé Eduardo. Goleirão Zé Eduardo que trabalhou pouco até agora. Apesar do 1x0 para a Elasi. Não foram muitas as conclusões da gol, pelo menos, que exigissem. Estamos de volta em definitivo aí após um pequeno problema técnico. Mas não perdemos nada, não. Agora é apenas o pedido de tempo aqui do treinador do Marista. Já já bola rolando de novo. A técnica Nívia Maria do Marista. Fez um pedido de tempo aí para tentar ajustar a sua equipe que perde por 1x0. Placar parcial. 1x0 para a Elasi. Elasi de Floripa contra o Colégio Marista de Chapecó. As atletas voltam para o campo. Uma última saudação da equipe da Elasi. Já já bola rolando novamente. Faltando 6 minutos e 43 segundos ainda para o final da primeira etapa. Estamos ainda recém no meio da primeira etapa. Reposição do goleiro Felipe da Luz. Esputa de bola ali o Pablo. Melhor para ele. Camisa 12 do Gabriel. Vai bater para o gol. Não deixou. Bateu de longe na trave. Um chutaço aí do menino fixo. Camisa 11 do Pablo. Direto no travessão do goleiro Felipe da Luz. Já é a segunda bola que belisca ali a trave. Da Elasi. Olha a bola disputada. Aí de novo o menino Pablo. Está bem no jogo o menino Pablo. Aparecendo muito. Matheus Gomes fez o corte. É tiro de meta. Vai para o goleiro Zé Eduardo. Ele cobra rápido. Tem pressa aqui do Marista. Perde por 1 a 0. Bernardo fez o corte. Há uma dividida de bola aí do Pedro Melo. O menino camisa 11 do Pablo. O pessoal pediu falta. O Júlio está dando apenas lateral. Lateral para o Marista. Aí o Pablo de novo. Ele chuta de longe. Vai tentar de longe. Bateu! Desviou do colega ali o Guilherme. Camisa 16 que entrou agora. E é tiro de meta. Sobrou para o Pablo de novo. Não conseguiu o domínio. Gosta de chutar de longe. Esse menino camisa 11 do Pablo. É o goleiro da Elasi. Sem direção. Apenas devolvendo o tiro de meta que agora é do goleiro Zé Eduardo. E parece que alguma dificuldade na saída de bola. A equipe da Elasi. O goleiro prefere sempre rifar a bola. Do que sair jogando ali com seus companheiros. A cabeça ainda é reflexo da falta que faz o capitão Nicolas Porto. Está suspenso. Não joga hoje. Sobrou para o Pablo. Bateu! Defesaça agora do Felipe. Catou bem. Catou firme no canto esquerdo. Evitando gol de empate. E agora o Bernardo. Olha o contra-ataque. Bernardo levou para a perna esquerda. Pelo meio. Passou por dois. Ainda Bernardo. Vai bater. Sobrou para o Camila 7. Cada virme o Zé Eduardo. Jogadaça agora do Bernardo pelo meio. E a tentativa rápida de chute. Mais uma vez desperdiçada. E é tiro de meta para a Elasi. O Hábito parando a partida. Para atendimento de um dos jogadores aí. Que está amarrando o seu tênis. Amarrando o cadastro do tênis no meio da quadra. O Júlio é obrigado a parar o jogo. O futsal é assim. Agora sim. Autorizado. Bola nas mãos do goleiro Felipe da Luz. Ele joga procurando o Camila 7. Matão Gomes. Autor do único gol da partida. A bola sobrou. Gabriel chutando o Seco. Mais uma vez. Catou firme o Felipe. Vai se transformando num dos nomes da partida. O goleiro Felipe da Luz. Olha. Olha. Perdeu a bola. O Camila 10 bateu. O Pedro Melo para fora. O João Vitor. O Marista perdeu. A bola. Ali na tentativa de sair pelo lado direito. Acabou sobrando para o Pedro Melo. O Pedro Melo sobrou para fora. E agora o Guilherme. Ele domina em cima dele o Bernardo. Melhor foi o Bernardo. Vai contra-ataque. Bernardo. Jogou no Camila 10. Pedro Melo girou dentro do gol. Caiu dentro da área e pediu pênalti. O Juiz mandou correr. Mais uma vez reclamando ali o Pedro Melo. Pedindo. O pênalti foi tocado dentro da área. O Abitur preferiu dar segmento a jogada. E agora está ali com o goleiro Zé Eduardo. Pega fogo esse jogo no final do primeiro tempo. Faltando ainda 4 minutos e 22 segundos. Para o término da primeira etapa. Mais uma vez o Felipe da Luz. Um dos nomes da partida até agora. E sai jogando ele com o Pedro Melo. Pedro Melo perdeu a bola. Bateu. Para fora. Chance clara de gol. Mais uma vez ele e o Pablo. Ele roubou a bola do Pedro Melo. Bateu de primeira. Perna direita. Só que sem direção. Chute forte. Melhor chance de gol do Marista até o momento. E aí é lateral. Lateral para a Laze. Quem domina lá atrás é o João Vítor. Ele tenta sair jogando. Tem dificuldades. Ali pelo lado direito é o João Vítor. Muito bem marcado. Pelo Matheus Gomes. Ora pelo Pedro Melo. E agora vai o próprio. Veja que imagem bonita. O próprio árbitro. Amarrando o tênis lá do garoto. Que parece que tem dificuldade, né? Chega no sub-9. Futebol eles já sabem. Já não sabem amarrar o cadastro. Aí lá o juiz ajudando, né? O paizão. Amanhã é dia dos pais. Desde já um abraço. Nosso aí a todos os pais internautas. Que acompanham e perseguiam o nosso trabalho. Saída de bola mais uma vez com dificuldade. Ficou fácil para o goleiro Felipe da Luz. E o jogo agora deu uma esfriada. Pouca objetividade. Técnica livre. A maioria aproveita para mexer. Colocou o 9 agora, hein? É o Arthur, número 9. Tem camisa de artilheiro. E o time dele precisa do gol. Precisa porque está 1 a 0 para a Elase. Gol do Matheus Gomes. O camisa 7. Único gol da partida até agora. Mais uma vez o Pablo chutando de longe. Como gosta. Como gosta de bater o gol esse fixo. Daqui a pouco o dele sai, hein? Daqui a pouco sai o gol dele. É o goleiro Felipe da Luz. Tentou jogar no autor do gol. Matheus Gomes. Bola dividida. Vai o Bernardo. Jogou na frente. Melhor para o Zé Eduardo. O goleirão jogou rápido. De um goleiro para o outro. Bem o Felipe da Luz. Os goleiros abusam dessa jogada. Essa tentativa de gol de goleiro para goleiro. E como ela é feita com o pé, se entrar é gol. Acaba se tornando uma jogada forte. Aí de ambas as equipes. Desce o jogo um pouco mais feio. Mas no momento desse precisa de gol. Mais uma vez o Felipe. Mais uma defesaça do chute do Gabriel. É o nome do jogo até agora o Felipe, hein? Mais uma defesa difícil. Olha o escanteio para o Marista. O juiz fala que é lateral. Devolveu para o Pablo. Olha o Pablo. Providencial. Corte do Nicolas Bobra para a lateral. Lateral que favorece a equipe do Marista. Pablo, camisa 11 do Marista. Gosta de chutar todas em gol. E vai para ele de novo. Quer ver? Olha ele aí. E vai para o gol. E vai para o gol. Ah! Fez um corte providencial agora o Matheus Gomes. Já está manjada essa jogada do Pablo. Ele está sendo bem marcado agora ali como fixo. O técnico Diogo Vieira deve ter dado uma orientação aí para o pessoal marcar. Olha o Pablo de novo. Sobou para ele. Cortou. Sobrou. Para o 9, Arthur. Um chute mais uma vez do Pablo. A bola desviou na zaga. E o Arthur perdeu a chance do gol de empate. Olha a bola vai para o gol. Atenção é gol. Agora é dele. Arthur. Gol do Marista. Chapecó empata faltando 2 minutos e 43 segundos. Camisa 9, Arthur. Ele que entrou agora e eu já dizia. Camisa 9 é número de artilheiro. entrou para fazer o gol, garoto. Tudo igual aqui no ginásio de esportes. Engenheiro Telmo Thompson Flores da Elase em Florianópolis. Neste sábado de baixa temperatura. Chegou a chover um pouco pela manhã. Agora a tarde já não chove mais. Saída de bola da Elase. Jogo igual. Placar de 1 a 1. Lateral para o Marista. Aí vai o Gabriel. Joga para o Pablo. Vai chutar de novo. Olha só. Como gosta de chutar esse garoto. A bola desviou mais uma vez do Arthur, hein. Jogadinha forte do Marista essa. O chute à distância sempre do Pablo. com a chegada do Arthur no rebote. O lateral que favorece a equipe do Marista. Olha o Pablo de novo. De novo ele. Tentou o chute. Agora jogou. A tabelinha Pablo e Arthur. Para fora. Mais uma vez Pablo e Arthur. Jogadores que estão se destacando aí nesse empate do Marista. Sobrou para o 12. Bateu para o gol. Golaço. Golaço. Gol do Marista. João Vitor. Camisa número 10. É a virada. É o vira-vira. 2 a 1. Marista. Chute forte. Uma bola que sobrou pelo meio. Ninguém marcou o João Vitor. Ele aproveitou. Camisa 10. Bateu de pé na direita. Estufou as redes. Lá do Felipe da Luz. Agora. Parece que perde um pouco a tranquilidade. A equipe da Elasio. O Marista vem para cima. O Gabriel. Tentava mais uma conclusão. Agora a bola desviou. Pés canteio. Somou no Pablo. O que ele fez? Chutou para o gol. Chutou para o gol. Desviou no Pedro Melo. Mas a lateral favorece a Elasi. Elasi parece que sentiu a virada. Sentiu os dois gols. E cai um pouco de rendimento nesse momento a equipe dos meninos de Florianópolis. Aí o Pedro Melo. Ele que entrou e não saiu mais do time. Bateu para o gol. Fácil nas mãos do Zé Eduardo. Goleiro tranquilo. Da equipe da equipe do Marista. Jogada pela esquerda. Agora sobrou para o Bernardo. O Bernardo tentou no meio com o Pedro Melo. Sobrou para o próprio Bernardo. E a bola se perdeu para ali do fundo. E agora o pedido de tempo, hein? Pedido de tempo. Dessa vez foi a técnica Nívia Maria do Marista. Que quer conversar com o seu time. O técnico Diogo Vieira. Também aqui à sua esquerda. Ele sentiu aí a queda de rendimento da sua equipe. O Marista aqui virou o jogo para cima da Elasi. 2 a 1. A gente lembra. Primeiro gol marcado pelo Matheus Gomes. Camisa 7 da Elasi. E o Marista virou aí com camisa 9 o Arthur. E depois o 10 o João Vitor. Portanto placar parcial. 2 a 1 para o Marista de Chapecó. Faltando 1 minuto e 39 segundos para terminar a primeira etapa. As duas torcidas distribuídas. Nas duas arquibancadas aqui desse belo ginásio de esportes. Engenheiro Telmo Thompson Flores da Elasi. Do nosso lado aqui mais próximo a torcida do Marista. Deram com balões coloridos. Azul e branco. Também trouxeram faixas e cartazes. A gente percebe que a maioria são pais e também mães. Demais familiares dos atletas. Do outro lado da quadra temos lá a torcida da Elasi. Pessoal incentivando o time nesse momento. Gritando Elasi. Buscando o gol de empate. E a bola já está rolando. É o goleiro é o Zé Eduardo. Começa a jogada ali atrás. Fez o corte. Sobrou para o camisa 12 o Gabriel. Gabriel levou a melhor. Foi puxado pela camisa. E acabou chutando para fora. O árbitro não viu ele puxão de camisa. Acabou atrapalhando ali a conclusão do Gabrielzinho. Ali o 10 do Pedro Melo. Sempre ele pelo lado esquerdo. Corte providencial do Pablo. Lateral para a Elasi. Olha o Pedro Melo. Mateu para o gol. Cortou. O goleiro. A bola ainda sobrou para o 9. O Arthur Daniel que entrou agora. Tentou a conclusão com a perna esquerda. Que não é boa. A bola se perdeu pela linha de fundo. Aí o Zé Eduardo. Não valeu. Vai começar de novo. Sabe por quê? Na cobrança do tiro de meta. É igual ao futebol de campo. A bola tem que sair da área. Cobrança do tiro de meta. A bola tem que sair da área. E é o que ele vai fazer agora o Zé Eduardo. Ele sabe disso. Agora sim. Saiu já. Para a tentativa direta do Camisaúto Vinícius. Que entrou agora. Não. Aquele é o 10. É o João Vítor. Autor do gol. Está aí ele de novo disputando a bola. Melhor para o Arthur. O Arthur com o Bernardo. A bola sai para a linha lateral. Tenta a posse de bola. A equipe da Elasi. Tenta construir uma jogada. Mas está difícil. A marcação é muito forte. Olha ali. Mais uma defesa providencial do Felipe da Luz. Chute de longe. Mas nas bolas mais altas. Esses meninos nessa faixa etária. Sub-9. Acabam tendo sempre muita dificuldade. Olha o Pablo. Esse que gosta de chutar para o gol. Quando ele chuta para o gol. Ele faz isso. Afasta de qualquer maneira. Para evitar o perigo. É zagueirão. Zagueirão. Pablo. Camisa número 11. Do equipe do Marista. Um dos destaques da partida. Olha a tentativa de novo. Desvio foi no Arthur. Bem postada. A defesa do Marista. Vai segurando esse resultado parcial. Sobrou lá para o camisa 10. Agora. É o Pablo. O Pablo passou pelo Bernardo. Levou a bola para a esquerda. Pode tentar o chute. Era o Pedro Melo que a gente chegava nele. Conseguiu o desvio. Arrancada rápida do Pablo. Mas não conseguiu a conclusão. Agora sim. Girou dentro da área. Bonito Arthur. Ele domina aqui no empivô. Dominou. Girou o corpo. Bateu de perna esquerda. Bateu para fora. Jogada de centroavante. Aí o Pablinho. Tentou jogar para cima. Sobrou para o goleiro. Todas as jogadas começam ali com o camisa 11. O Pablo do Marista. E aí. Olha o gol. Bebezaça do Zé Eduardo. O Arthur Daniel cabeçou para trás. Uma bola vinda direto do goleiro. Olha ali o gol. Na resposta. De goleiro para goleiro. É sempre difícil essa bola. Arthur. Camisa 9. Marca o seu segundo gol na partida. Amplia o placar para a equipe do Marista. Agora 3 a 1. Faltando 15, 14 segundos. Olha a bola defensiva. Gol. Gol do Marista. Faltando 11 segundos. Ele camisa 9. Arthur. Marcou o seu terceiro gol. Jogada rápida. Mal dá para a gente comentar. Mal a gente consegue acompanhar. De tão rápidos que são esses meninos. E aí faltando apenas 7 segundos. Vai ter trabalho aí o professor. Tomando de 4 a 1. A equipe do Elasi. Marista vence para o 4 a 1. Vence de virada. Apresentando um belo futebol. 3 gols do Camisa 9 e Arthur. Ele que participava pouco do jogo. Até a metade da primeira etapa. Mas quando resolveu jogar, rapaz. Fez 3. Agora uma bola parada. É uma lateral, né? Lateral que favorece o Elasi. O Bernardo vai cobrar. Já não tem tempo para muita coisa. A bola sobrou ali para o Arthur. E o Pedro Melo. E o Apito. Termina a primeira etapa. 4. 1, 2, 3, 4. Para o Colégio Marista. 1 para o Elasi. Perdendo a invencibilidade. Nesta etapa. A equipe de Florianópolis. Agora. O Apito pega a bola. Vamos para o intervalo. Agora os meninos têm aí oportunidade de descansar. Tomar uma água. Conversar com o treinador. Para pegar aí orientações para a segunda etapa. Vamos para o intervalo. Então daqui a pouco a gente volta aqui. Tudo sobre Floripa Esportes. Eu, Robinson Gamboa. Agradecendo aí a participação e a companhia de você, internauta. A bola rolando já aqui para a segunda etapa. De Elasi e Colégio Marista. O jogo está 4 a 1. O Colégio Marista. A equipe do Marista está de camiseta azul. A equipe da Elasi. Camiseta predominantemente branca. Aí, Bernardo. Camisa 11. Chute foi do próprio goleiro Zé Eduardo, hein? Zé Eduardo, o Marista chutou em gol. Exigindo aí o trabalho do seu goleiro adversário, Felipe da Luz. O jogo vinha bastante equilibrado na primeira etapa. A Elasi chegou a sair na frente com 1 a 0. Mas nos últimos minutos ali o Marista conseguiu fazer 4 gols, virar a partida. Momento de dificuldade ali para a Elasi. Agora corre atrás, né? Agora corre atrás a equipe da Elasi. A Elasi está de azul. E o Marista com camiseta predominantemente branca. É o Marista de branco. E saiu a camisa 9, o goleador da partida até o momento. O Arthur, autor de 3 dos 4 gols do seu time nessa partida. Olha o Bernardo, girou a perna esquerda, bateu para o gol fraco. Fácil, fácil para o goleiro Zé Eduardo. E olha o Zé tentando por cima. Daqui a pouco entra a bola dele, hein? Já é a segunda tentativa do goleiro Zé Eduardo. Tentando aí surpreender o seu adversário. O goleiro Felipe da Luz. Que é um dos destaques aí dessa partida. Agora sim. Continua aí o Colégio Marista em busca do seu quinto gol. O jogo começa num ritmo mais lento aí nessa segunda etapa. Faz uma tentativa para o gol. Que defesaça do Zé. Zé Eduardo com a mão esquerda de mão trocada. E agora bateu na trave. É um artista esse rapaz. Fez uma defesa magnífica. E em seguida quase marcou o seu gol. Seria um momento de consagração do goleiro Zé Eduardo. Opa! E agora ele marcou uma falta. Ele marcou uma falta do Bernardo, hein? Marcou empurrando o Bernardo a falta que favorece ao Marista. Marista de Chapecó. Vence por 4 a 1. Mas foi uma defesaça do goleiro Zé Eduardo. Mão trocada, mão esquerda. A bola ainda raspou, resvalou no poste. Salvando aí a sua equipe que tomou o segundo gol. Dá para a bola o João Vítor. Matéu! É gol! Gol de falta! É o segundo gol dele! Camisa número 10, João Vítor! 5 a 1 para o Marista. Ninguém imaginava um placar tão dilatado. Cada vez com mais dificuldades a equipe da capital, a equipe da casa. O Elasi perde em casa para o Marista por 5 a 1. Uma grande exibição aí dos meninos de Chapecó. Três gols do Arthur, dois gols do João Vítor. Que disputam aí a artilharia da partida. O gol da Elasi foi marcado pelo camisa 7, Matheus Gomes, hein? Ele que não está em quadra mais nesse momento. Saiu aí para a entrada do Arthur Daniel, camisa 9. Aí a lateral. Cobrada pelo João Vítor. A Lobernado se esticou para tentar pegar. Não conseguiu o lateral mais uma vez. Ali o João Vítor jogou no goleiro do Zé Eduardo. Zé Eduardo rapidinho para o Pablo. Aí o Pablo, homem do chute. Perdeu! Pablo perdeu! Olha ali, atenção, pode ser o segundo gol. Fez o cruzamento. Corta! João Vítor! Corte providencial. A bola ia chegar no Bernardo, que fatalmente faria o segundo gol. Diz agora que está parando o jogo. Porque o Arthur Daniel, que fez a jogada pela esquerda, se machucou. Está sentindo ali dor na mão, mas falou para o treinador que está tudo bem. Vai continuar. Vai ser cobrado aí, lateral. Pelo camisa 2, Nicolás Borba. Ele jogou no Bernardo. O Bernardo tentou um chute, mas está muito difícil, muito bem marcado. E agora, corte providencial para esse canteio do João Vítor. Mais uma vez, Bernardo, bateu para o gol de cabeça. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Elase! Arthur Daniel, camisa 9. Camisa de centroavante. Camisa de quem faz gol. Deixa o placar 5x2. O jogo mais equilibrado agora. Uma bola cruzada, praticamente, na área. E o Arthur Daniel fez de cabeça. Parece que revigorou a vontade agora da equipe da Elase, que sai em busca do resultado. O árbitro orienta ali o posicionamento dos jogadores da defesa da Elase. Cobrada a lateral, bateu para o gol, para fora. Tentativa mais uma vez dele. Camisa 10, João Vítor. Ele que é, em termos de tamanho, o maior jogador em campo, né? Bastante grande aí para a sub-9. Camisa 10, João Vítor. Sobrou para o 2. Nicolas Borba, bateu de longe. Sobrou agora Felipe Rocha, bateu para fora. É o Filipinho, o Felipe Hoffman, que entrou agora a prova na partida. Bateu de pé na direita. Agora sobrou de novo na trave, Nicolas Borba. Pressiona a equipe da Elase em busca do empate. Mas não pode se desguardar na defesa. Era o Arthur, camisa 9, fazendo mais uma vez a sua jogada. Corte providencial do capitão Nicolas Borba. O lateral favorece a uma lista. O jogo pega fogo. A bola não saiu, está valendo ou não? Não, não está valendo. Tiro de meta, o Ju já deu. A bola saiu ali, o tiro de meta vai ser cobrado aí pelo Felipe da Luz. Com calma, tem dificuldade o Felipe. Era o Nicolas Borba que dividia a bola ali com o Arthur. Mais um tiro de meta. Aí o Felipe da Luz, agora tentando com o Bernardo. O Bernardo toca de primeira, não quer saber de conversa. E a bola fica fácil ali para o João Vitor começar de novo ali atrás. Olha o João, jogou no Vinícius. Sobrou para o 12, bateu o Gabriel. O Felipe da Luz mais uma vez caindo para cá, está firme. Está aí o Pablo. O Pablo tentou o Gabriel. Melhor para o Felipe Hoffman. E a bola sobra ali para o Felipe da Luz. Aí o Nicolas Borba disputando bola pelo meio. Sobrou para o Bernardo. Pode chutar para o gol, Bernardo. Não encontra o espaço bem marcado. O Gabriel tomou dele. Mas quem vem brigar é o Arthur Daniel, pela equipe da Elasio. Disputa forte agora do Arthur Daniel com o camisa 11. O Pablo. E o Pablo tomou o cartão amarelo, hein? Desmarcou a falta que tabulece a Elasio. Cartão amarelo para o bom jogador Pablo. Que é o chutador da equipe do Marista. Cobrança de falta, Nicolas Borba. Bola parada, três homens na barreira. Nicolas Borba bateu para o gol. Gol, golaço! Gol! De Laze! Nicolás Borba! Ele herdou a braçadeira de capitão. Cobrou a falta com perfeição. Perna direita. Encosta no marcador. Encosta no placar. Agora, cinco para o Marista. Três. De Laze. E o pedido de tempo, né? O pedido de tempo da Lívia Maria. Vai tentar consertar a sua equipe. E olha a festa da torcida da Laze. Percebendo a reação da equipe. Percebendo o bom momento dos seus meninos. Faltando sete minutos e quarenta e nove segundos. Para terminar a partida. A Laze faz dois gols relâmpagos. E foi fogo no jogo. Foi fogo no jogo. E a torcida acendeu, hein? A torcida da Laze nesse momento. Tentando aí reunir forças. E passar boas energias. Para os meninos que tentam o gol de empate. E a bola já vai rolar de novo, hein? Demora um pouco mais para voltar para a quadra. A equipe da Laze. Ainda ali colhendo orientações. Orientações do técnico Diogo Vieira. Agora sim. Voltam para campo. O autor do golaço ali, o Nicolás Borba. Menino número dois. Camiseta azul. Com a tarjeta de capitão do braço esquerdo. Saída no meio com o Gabrielzinho. Não conseguiu alcançar. E é lateral. Aí o Nicolás Borba. Autor do último gol. Ele tentou jogar direto no Arthur Daniel. Não dominou. Tiro de meta de novo aí para o goleiro Zé Eduardo. Outro bom goleiro aí desse campeonato sub-9. Praticamente de um goleiro para o outro. Agora o tiro de meta para a Laze. A Laze não pode perder a concentração se quiser buscar o gol de empate. Tem dificuldades ali para a saída de bola. A marcação do Marista. Ela é muito em cima. É uma marcação muito pressão. Marca na quarta adversária a equipe do Marista. Por isso dificulta aí a saída de bola da Laze. Olha a bola sobrando para o Pablo. O homem do chuta-chuta. Tentou de novo de perna direita. A bola desviou na defesa. Saiu para a lateral. Voltou para ele. Chutou de novo. Dominou meio com a barriga. Meio com o braço. Ali o camisa número 10. O Pedro Melo. Na disputa com o Gabrielzinho. Gabrielzinho. Pedro Melo. A bola sobrou. Agora o capitão Nicolás Borba. Ele leva a bola para o lado direito. Pode bater para o gol. Corta, Pablo. Corta para a lateral. Não quer saber de conversa. Não pode dar espaço para a equipe da Laze. Senão ela empata. E diz dar uma orientação ali aos jogadores. Camisa número 12. O Gabrielzinho amarrando ali o seu tênis. O seu cadastro. Isso também serve para esfriar o jogo. Nesse bom momento da Laze. Será, nobre internauta, que o jogador sub-9 já tem essa experiência de saber fingir que está amarrando o tênis para esfriar a partida? Será que já tem essa malandragem no sub-9? Olha a tentativa. De novo com o Nicolás Borba. Bola sobrou no camisa número 8. Felipe Hoffman. Aí o Arthur. Na disputa do Arthur com o Nicolás Borba. Melhor para o Nicolás Borba. Ele vai pelo meio. Jogou do lado com o Pedro Melo. Não alcançou. Ficou melhor para o Zé Eduardo. A jogada era boa do Nicolás, hein? Cresce no jogo o futebol do Nicolás. Agora a bola pegou no braço. Visivelmente no braço do Felipe Hoffman. O Júcio mandou seguir considerando que foi involuntário. E agora ele deu uma reversão. O que ele deu? O braço de lateral. Bateu para o gol. Defendeu o Felipe da luz. Bem posicionado o goleiro. O chutaço do João Vítor. Ele já tem dois gols. De novo para o João Vítor. De novo a bola se perde. Na linha de escanteio. Dessa vez tocou. Foi no Arthur Daniel. Terceira tentativa do João Vítor. Agora sim catou firme o goleiro Felipe da luz. Tem pressa. Jogou para cima. Foi lá para o outro. Goleiro firme. Com tranquilidade, Zé Eduardo. Ali a disputa pelo lado esquerdo do João Vítor. Houve o desvio. O lateral favorece a equipe do Marista. Cinco para o Marista de Chapecó. Três para a elaze de Floresta. Jogo ainda indefinido. Faltando seis minutos para terminar. Olha a tentativa de chute. Pegou no poste. Saiu para a lateral. Ainda houve o desvio do goleiro? Não. Não houve o desvio do goleiro. Quase quase o sexto gol. Aí da equipe do Marista. O Arthur Daniel tentou fazer o giro de pivô. Foi tocado pelo defensor. E o torcedor cheou. O torcedor pedindo um pênalti ali. O torcedor reclama de pênalti em cima do Arthur Daniel. Tentativa do goleiro do camisa sete. O Gabriel do Carmo. Gabriel do Carmo. Camisa sete entrou agora. Entrou para tentar marcar o Arthur Daniel. Gabriel do Carmo portando camisa número sete da equipe do Marista. A cobrança foi feita pelo dez. Ali o João Vítor. O Pablo ainda conseguiu desviar de cabeça. E o juiz está dando escanteio. Bela jogada mais uma vez a tabelinha João Vítor Pablo. Sobrou para o Gabriel do Carmo que é fixo. Ele é o homem de marcação. Ele que vai ficar em cima do Arthur Daniel. Um dos duelos dessa partida. Agora o Bernardo fazendo a jogada. Ele domina bem bonito. Passou pelo marcador. Levou para a pera direita. Bernardo vai bater para o gol. Sai bem. Zé Eduardo. Zé Eduardo catou nos pés do Bernardo. Sobrou de novo para ele. Bernardo. Agora sobrou a falta. Agora o juiz deu a falta. O Bernardo levava vantagem. O Gabrielzinho era o último marcador. O Bernardo foi derrubado. E o cartão amarelo, hein? Cartão amarelo para o Gabrielzinho, hein? Camisa número doze. Ele já tem o amarelo. O Pablo número onze também já tem o amarelo. Dois jogadores amarelados na equipe do Marista. A cobrança de falta é o Nicolas Borda. Ele já fez o dele. Ele já fez o gol de falta. Preparado para cobrar. Se fizer o jogo pega fogo. Vai ele. Bateu para a bola. Chutou para o gol. Pegou! Gabriel do Carmo tirou de cabeça. A bola tentou. Sobrou ali para o Felipe Hoffman. Mas não conseguiu o chute. Mas de novo o Felipe Hoffman. Junto com ele. O Pablo. Melhor para o Felipe. Passou bem o Felipe. Vai começar a jogada. Agora perdeu. Perdeu para o Gabrielzinho. Aí vem o corte providencial do Nicolas Borda. O capitão. Fazendo jus. A sua braçadeira de capitão. Mais uma vez ele na bola. Sobe para o Gabriel do Carmo. Camisa sete. Não alcançou. Tiro de meta para o goleiro Felipe da Luz. Aí o Felipe Hoffman. De um Felipe para o outro. Sobrou para o Camisa dez. João Vitor. Na cara do gol. Chutou fraco. Consagrando aí mais uma vez. O goleiro Felipe da Luz. Sobrou para o Bernardo. Ele tenta o chute. A bola pega no João Vitor e sai para a lateral. Aí o Bernardo de novo. Tenta fazer a tabela. Não correu o Bernardo. Sobrou para o Arthur Daniel. Ele virou para o gol. Bateu fraco. Ficou fácil agora para o Zé Eduardo. O jogo pega fogo. O jogo é muito rápido. Aqui na decisão do Sub-9. Decisão da etapa. Porque ambas equipes já classificadas. Para a próxima fase. Que vai ser a semifinal. Desse que é o campeonato estadual. Campeonato catarinense. De futsal. Sub-9. Olha a tentativa direta aí. Está começando a escanteio. A bola de João no goleiro. Não. É tiro de meta. O Juiz está dando lateral. Bola no chão. Lateral para a Elasa. A Zelasa tem pressa. Vamos capitão. Nicolas Borba. Joga para cima. Houve o corte do Pablo. Mais uma lateral. Quem vai cobrar agora é o Bernardo. Bota a bola no chão. Jogou no Nicolas. Tentou encobrir o goleiro. A bola pegou no travessão. José Eduardo tentou a bola no chão. Se atrapalhou todo ali o garoto Gabrielzinho. Se perdeu para a linha lateral. De novo. Nova tentativa do Nicolas Borba. Dessa vez fraco pela linha de fundo. Olha. Faltam quatro minutos e três segundos para acabar a partida. E a vantagem ainda é do Colégio Marista de Sapecó. Que vence por cinco a três. Jogo bastante equilibrado. Jogo de alto nível. Estadual sub-9. Olha. Bola difícil para o Felipe Dalluz. Que catou firme. A bola desviou do Nicolas. Ficou difícil para ele. Mas ele caiu bem no chão. Catou firme. Já está com outro goleiro ali. O José Eduardo. A bola vai muito de uma trave na outra. Porque o lançamento do goleiro se torna uma jogada essencial. Aí a pressão. Tentativa de pressão. Da equipe da Elasi. Matheus Gomes. Que entrou agora. Tentou. Ele que é o autor do primeiro gol. Voltou. Voltou o Matheus Gomes para a quadra. Ali. Disputa de bola. Sai tabelando de pé em pé. Bem bonito. Bela jogada agora do Marista. Mas a conclusão do Gabrielzinho foi para fora. Bola de pé em pé. Como tem que ser. Como diz aí a cartilha do futsal. Aí a jogada de pivô. Tentativa da Elasi. Voltou para o Felipe Hoffman. Ele pede para o Pablo. Esse é o Pablo. Camisa 11. Jogando aqui para a direita. Sobrou no ataque. Perde um gol. Incrível. Camisa 9 o Arthur. O goleador do jogo. Ele que tem três gols até agora. Sobrou sozinho para ele. Cobriu o goleiro. Pegou no posto e saiu. Caprichosamente. Mas vai de novo o Marista. Ele que tenta dominar. Camisa 9. Arthur. Batel para o gol. Catofino e Felipe da Luz. Tem faro de gol esse menino. Olha que defesa importante do Zé Eduardo. Mais uma vez. E na sobra. Foi desperdiçado ali pelo Arthur Daniel. Bem no jogo o Zé Eduardo. O goleiro do Zé Eduardo catando tudo aí para o Marista até agora. Mas não dá nem para respirar. A bola já sobrou de novo para o Matheus Gomes. E chutou para fora. A cada segundo praticamente uma chance de gol. É isso que faz desse esporte. O futsal é tão sensacional. Aí mais uma tentativa de buscar o Gabrielzinho. Ele não alcançou. E é o tiro de meta agora para o Felipe da Luz. Faltando dois minutos e meio para terminar o jogo. Olha o Felipe Hoffman aqui pela esquerda. Felipe Hoffman que entrou há pouco tempo. Está até fazendo uma boa participação ali pelo meio de quadra. Mas não consegue a conclusão. Ali é o Bernardo que vai fazer a cobrança do lateral. Bernardo joga no Felipe Hoffman. Ele joga fraco por sobre o gol. Tiro de meta. Garoto canhoto. Felipe Hoffman. Camisa número oito da Elase. E o torcedor do Marista faz a festa. Faz a festa porque vence a partida. Por cinco a três até o momento. Faltando dois minutos. Se cumprimentando. Mostrando que o esporte, o aprendizado está acima da vitória. E acima também da derrota. Até porque perder faz parte do esporte. E o futebol como uma metáfora da vida. A gente aprende muito com ele. Aprende vencendo. Aprende perdendo. E esses meninos já estão aprendendo essa lição desde muito jovens. Parabéns a todos. Muito obrigado aí pela sua atenção, amigo internauta. Logo logo estaremos de volta com mais uma transmissão. Aqui pelo Tudo Sobre Floripa Esportes. Meu nome, Robinson Gamboa. Em nome da minha equipe. Agradeço ao prestígio e a companhia de você, internauta. Até a próxima. Tamo junto. Estamos aqui com o Arturo, camisa 9, homem gol. Homem que acabou com a partida. Hoje fez quatro gols dos seis do Marista. Você tem fora de gol, né, Arturo? É. Como é que foi a partida? Foi muito difícil? Correu muito? Foi difícil. Só tenho que agradecer aos meus amigos. Ah, é? E a minha técnica. A técnica? Como é o nome dela? Você sabe? Nívia. A Nívia. Ela que ensinou você a fazer aqueles gols, é? E no futebol de campo, você é centroavante também? Aham. Ah, é? Porque ninguém fez mais gols que você. Você fez quatro, né? É. Aí teve um colega teu que fez dois, não foi? Então tá. Meus parabéns aí. E quando é que é o próximo jogo? Você já sabe, não? Não. Será que você agradou a torcida com esses quatro gols? Virou titular agora, não? Eu acho que sim, né? É? E os colegas ajudaram a ganhar ou você ganhou sozinho? Não. Ajudaram, né? Ajudou, né? Então tá, Arturo. Parabéns aí, sucesso pra você. Esse menino, Arturo, camisa número 9, que foi o autor de quatro gols hoje da vitória aqui do Marista. Vou chamar a professora Nívia. Ela que, como eu falava durante a transmissão, já foi atleta profissional de futsal. Ela também foi campeã mundial pelo Chapecó, jogou em Londrina. E tem três títulos também na Taça Brasil. Hoje já pendurou aí as chuteiras. Hoje é técnica do Sub-9. Faz um belo trabalho aí com crianças. A gente falava da importância do esporte como ferramenta pedagógica pra essas crianças, né, professora? É, esse aqui é o objetivo principal, acho, que você trabalhar com essa categoria. É esse trabalho social, né? Que ele seja inserido no esporte, que ele tenha um prazer de jogar e competir também, que isso faz parte da vida, né? A nossa vida é uma competição. Então a gente tenta transmitir isso pra eles, mas de uma maneira bem natural, que não... Respeitando sim a idade, não aquela cobrança e tal, né? Mas até incentivando de que cobrando. Você, a gente sabe, você faz um trabalho também junto à Associação Chapecoense, nas categorias de base. Como é que funciona essa relação do futsal com o campo? Essa transição que esses meninos daqui a pouco vão ter que passar pra tentarem ser jogadores profissionais? É, eu acredito, assim, eu joguei futebol de campo também e joguei futsal. E eu acho muito importante, nessa idade, ainda os meninos estão no futsal. Mas é natural, eu tô na Chapecoense com a categoria Sub-12, que a gente tem essas parcerias com as equipes de futsal. Então os meninos já estão sendo inseridos no campo, porque cada vez mais tá precoce, né? Então eles estão fazendo os dois. Eu aconselho sempre que nessa idade eles consigam conciliar os dois. Nem optar pelo campo, nem optar pelo futsal. Quanto mais eles jogarem, melhor vai ser pra eles. Claro, o importante também é continuar estudando e ter boas notas, né? Senão para de treinar. É, o importante é isso, a gente cobra o boletim, eles têm que estar bem na escola, até porque a gente tem essas viagens. E se tu tá mal, eles já sabem, né? Tá mal na escola, não vai viajar. Então eles são bem dedicados a isso aí. Tá certo, isso sempre funciona. Obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Professora Nívia Maria aqui, a técnica do Marista, e mais essa vitória, campeão aqui da etapa em Florianópolis. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, parabéns. Obrigado, meninas. Obrigado. Obrigado.